Ih, rapaz, parece que alguém já vem vindo com o Verdão atrás, hein, Fabinho? Mano, eu vi, o Stallion já tá com o 8R vindo ali, Renan, ó lá. Galera, tô chegando, empurrando todo mundo aí, rapaziada, ó, sai da frente que o Verdão tá chegando. É, mas aí, Stallion, tu quer carma? Você tá muito apressado? Porque a galerinha quer ver o FMX pra ouvir se não vai aguentar, mano, tu quer carma aí. É, uai, por isso que eu passei reto e parei aqui, ó. O FMX? É, desangata lá, Fabinho. Só uma dúvida. Só uma dúvida, não vai dar ruim eu soltar a caçamba carregada aí, será? Não, não, mano, mas desangata lá mais um pouco pra mano, você não vai deixar aí no meio da rua, né? É, sai da rua, né, mano? Eu falo o seguinte, eu posso levar na entrada a madeireira ali na frente? Tu que sabe? Quem sabe, mano. Se a minha não desceu aqui nesse morro, ó, tu não vai descer também não, pô. Ó a minha aí também, como é que tá aí, ó. Eu vou parar aqui, ó, aqui na entrada do... Só pra deixar no reto aqui, ó, pra não dar problema. Beleza. Já tá bom, tá bom. Me ajuda aqui por mim, coisar a carreta aqui, homem. Ajuda em quê? Vai, abaixa os pés da carreta aí, homem. Abaixa aqui? Você não vai tentar a última vez, não? Agora é a vez do FMX? Ah, já deu, né? Já deu, mano? Eu tentei demais. Vai, tenta aí, vai. O FMX é um trator, não sei o quê, ainda vai ter que ver hoje, se é mesmo. Verdade. Se ele puxar, mano, ele vai ser o mais grudo da fazenda, hein, rapaziada. É. Eu sei que o 6x4 aqui não foi não, galera. Ele deu de ir, mas só que... O Renan, o Renan, sua barbeira, contramão aí, homem. Oi, Scali. Eu vou ter que engatar de frente, mano, pra que ir atrás? Eu não sei se tem lugar pra colocar. Como assim, engatar de frente, homem? Ou ele tem engate atrás? Homem, o que você tá falando é pra engatar a carreta dele, homem? Não é pra engatar a corrente, não. Ah, eu achei que você escrevia que eu tava com o correntão, rapaz. Tá maluco, homem? Ih, malfabeto. Ah, tá meio... Meu amigo. Tu tá maluco, mano. Tu tá maluco, hein? Vamos lá, então. Já que vocês não querem que eu meto o correntão, o Renan vai de verbo mesmo. Calma aí, galera, que eu quero ver aí. Eu tô engatando o meu aqui. Pee, pee. Pera aí, toda a carne. Ó, hashtag vai ou hashtag não vai? Galera, apostam. Apostam que agora o negócio vai ser louco. Mano, eu tô bastante em dúvida, tá, pessoal? Porque esse caminhão, eu sei que ele é bruto, porém o do Renan, ele tinha mais de 500 CV, não tinha, Renan? Vamos esperar 5 segundos pra galera comentar, Renan? Vamos esperar 5 segundos pra galera comentar vai ou não vai? Olha lá, pode comentar. Será que vai, rapazada? 1, 2, 3, 4, 5, let's go. Prontos ou não, burn, burn, burn. Acelera, homem. Não vai sair nem de lugar, né, Renan? Já foi, ó. Meu Deus do céu. Foi, mas... Ah, mano, vai. Não vai, mano. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai pra cá, eu acho que vai pra cá. Ó. Olha lá, olha lá, vai. Mano. Ô, não, ô, ô, oi, sério. Você viu como eu saio bem mais de boa na subida, né? O do Fabinho demorou ainda um pouco pra pegar em bala, né? Cara, parece que até Scania subiu mais legal, você viu? É? Vem, mano. O que que tá acontecendo com o FMX do Fabinho? Ah, mas eu acho que é a baixura aqui mesmo. Olha lá, tá pegando o chão aqui, ó. É. Ó, mas calma aí. Ô, sério. Mano, eu acho que vai ter que ser você, Renan. Porque a gente não sabe se o FMX tem engate na frente. Será que ele tem? Ele tem um pino aqui, mano. Não sei se compensa puxar o caminhão dele ou se compensa puxar o meu de uma vez. Porque já sai e já vai andando. É. Verdade também. Quer que eu tire, quer que eu tire? Eu vou tirar. Tirei, tirei. Vai. Eu vou pegar o 8R aqui, então. Pera aí, deixa eu só chegar aí. Deixa eu só botar o caminhão na estrada. Vocês esperam aí, homem. Deixa eu chegar aí também. Ah, quase. O Bruto de novo fazendo força, hein, galera. E querendo ou não, a Scania, ela puxou igual. Sim, sim. Ainda bem que eu comprei ele, hein, Staley. Imagina, mano. Verdade, galera. Vou deixar fora da estrada pro Staley passar aqui. A gente tudo tava falando da Scania. Falando pra vender Scania. Imagina se a gente tivesse vendido, mano. Não era culpa da Scania, coitado. É. Não, mano. Infelizmente, eu reboco, galera. Vocês viram que até o meu Mercedão quer de maneira 6x4, galera. As quatro rodas pra te dando, mano. E não são os lugares, velho. Vamos lá, vamos resgatar a Scania hoje, então, né? Só vai. Com certeza. Lembrando pra galera que o preço do feijão tá muito em alta. Aquela colheita que a gente finalizou ontem, às 11 horas da manhã. Quem perdeu estará presente. A última honrosa, a última honrosa, ó. A última, a última. Você pode sortar a corrente aí pra engatar? Não, vamos, ele vai tentar de novo. Mas não vai. Vai pegar, não vai. Tenta engatar, Renan. Tenta engatar, não deixa ele voltar, não. Calma aí, amo. Ó, tá indo, hein? Vai engata, aproveita. Olha a rave, meu filho. É agora que não vai. Eu vou dizer, é meu filho, meu filho. Tu vai ver coisa. Aí. Vai ver coisa mesmo. Tu quer oito R. Respeita. Tá maluco, mano? É muita força fazer. Olha lá. Olha lá, apazada. Aqui, aqui não consegue sair? Apazada? Não, não, não. Acelera, Renan. Parou, velho. Por que que você parou? Acelera, homem. Ué, homem. Você não fala nada? Ó a cabeça dele, Fabinho. Aqui é onde que tá a parte mais alta. Vambora, então. Vambora, vem. Pegar mais aderência na falta aqui. Ô, louco. Eita. Eita. Você vai arregaçar tudo. Vai arregaçar tudo aqui. Aí, agora deu. Agora deu. Rapaz, mas me deu uma agonia de ver esse negócio torto, velho. Tá maluco, mano. Maninho. Vou te contar. Que susto, meu. Achei que ia arrebentar o caminhão tudo ali. É? Uma batida ali. Eu quase arrebentei com tudo ali, mano. Eu até repruto, rapazada. Vou lá pegar já a minha caçamba. Ó, e agora? Deixa o trator aqui por enquanto? É, deixa aí. Não esquece de trancar, tá malminho. Tá tranquilo, então. Vai, caminhão. Bora. Deixa eu trancar aqui, rapazada. Vambora. Tá louco, hein, mano? Vou pegar aqui o meu mulão aqui. Não, mas sorte que a gente não vendeu a Scania, galera. Na moral, falando tudo mal da Scania aí pra vocês virem, ó. Não fala mal da minha Scania. Nossa, minha câmera entrou dentro de ti, Stylian. Hã? A minha câmera tava dentro de ti, mano. Eu passei, atravessei você no meio aqui sem querer. Vambora. Cara, eu vou trocar o motor dessa Scania depois, mano. Eu vou fazer o teste e compensa sim. Hum, compensa, mano. É só trocar o reboque depois, né? Pé, oi. Reboque pesado da pega? Você tá louco. Tá pesado. Legal que ele tá atrapassando em faixa dupla, né, Renan? É isso que é o mais legal. Não, sabe o que é legal? Que aqui não tem faixa contínua. O... O... É... Como é que é o nome daquela outra faixa? Foi tirada, foi tirada. É. Não tem, mano. Não tem o que fazer. Mas aqui era pra ter, Fabinho. Aqui é retão, tá ligado? Dá pra enxergar dos dois lados. É, não. É só de polícia mesmo. É. Mano, eu vou engatar. Eu vou engatar. Vou parar aqui porque... Isso por a coitada do Scania, né, mano? Não tem por que deixar ele pra trás, mano. Ô, Renan, pode acelerar, mano. Porque até se descarregar eu já chego lá. Pode ir tranquilo. Tô subindo. Certeza? Certeza, certeza. Certeza. Pode acelerar, mano. A gente não pode perder o preço, tá ligado? Então, beleza. Vambora, Fabinho. Subiu, ela subiu. Vamos acelerar aqui a mula, então, rapaziada. Vou pressionar o bruto que, rapaz, tá louco. Eu só quero que você entenda. Ó, já dobrei, galera. Agora é só virar e acelerar, ó. Ah, eu só tenho pra bufitar do nada, velho. É, ele tá vendo isso aí, viu, Fabinho? Não, eu tô com o bicho. Todo mundo viu. Ó, Estelle. Ah. Estelle, lembra que uma vez ele ficou implorando pra ele cantar o Pablo Vittar? Não cantou hoje, ele cantou sem querer. É. É verdade. Isso aqui era a versão bicha muda, né? Era diferente, era a versão bicha muda. Tá igual eu, aquele dia, também, cantando o Pablo Vittar no meio do nada, rapaz. Quando vê, você já virou e nem viu, tá ligado? A versão bicha muda ia ser assim. O caminhão tá puxando pros lados, galera. Por que será, mano? O quarto eixo tá erguido. Eita, aí vai puxar mesmo, mãe. Só que não deve ficar lá. Meu pai do céu, velho. Meu pai do céu. O que foi? Quando vê que deu merda. Quando vê que deu merda. Deu merda, deu merda. Foi quase, mano. Não passou nem uma agulha agora na porta do rabo. Ô, Fabinho, né? Isso daí não descarrega, não, mano. Não? Descarrega sim, é? Eu acho que não. Descarrega sim, descarrega sim. Ah, galera. Deu ruim de novo. Quer ver que não vai subir? Ah, não me fala que eu vou ter que buscar oito elas. Não, não, não. Tá subindo, tá subindo. Mas, mano, eu descontrolei ela tudo pra trás ali. Nem vi o que aconteceu, mas tá bom, mano. Você já viu a lenda do homem da cárcia erguida? Você já viu ou não? Não, mano. Você se pesquisa. A lenda do homem da cárcia erguida. Ele aparece às três horas da manhã. Que isso, mano? Do nada? Mas por que do nada assim, Fabinho? Me explica. Pesquisa depois. Não, mas por que do nada? É que é engraçado. Não entendi. É engraçado, é engraçado. Eu sei que é engraçado, mas o que tem a ver, homem? Olha o nosso saldo, homem. Olha o nosso salto, olha lá. Salto? Você tá de salto? Eu não uso salto, não, homem. Salto, salto. O Fabinho tá usando salto. A hashtag Fabinho de salto. Fabinho de salto. É o Fabinho fantasiado de Pablo Vittar, né, Fabinho? Foi com vontade, né? Foi com vontade. E tem um boné igual aquele que a Giants colocou na CGI hoje. Aquele boné que eu queria ter. Aqui lá, ó. O Fabinho vai descarregar primeiro, então eu vou atrás dele aqui, ó. Mentira, como é que eu descarrega primeiro? Arma, homem. Olha, rapaz. O que é isso? Me freou, foi mal. Não tá envolvido na minha traseira aí, rapaz? É, é só esperar o Stanley agora. Vamos ver quanto que vai dar o todo. O Entryle. Eu acho que vai dar dois milhão aqui. Entryle, rapaz. Eu falei, Stryle, tá louco? Tá louco, homem. Entryle, beleza. Como que o Neko fala Stanley. 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 Virou o... Olha aí, Ipkis. Do... 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 Mas cara, agora. O Neko, ô, Stanley, tudo bom? Tá maluco, velho. Ai, velho. Ó, passa ou não passa? Passa ou não passa? Acho que passa, hein? Vai passar de dois milhão, ó. Passa, passa, passa. Tá tranquilo. Ai, meu rego. Dois milhão, vacanã, mas... Tá doando. Que o rego foi mim. Eu tô rico. Dois milhão. Acelera, vambora, rapaziada. Fala, galera. Agora nós temos dois milhões. Vai rolar um racha agora? Agora pode erguer os eixos e tudo. Vambora, vambora. Acelera. Eu vou passar por fora aqui, porque eu não quero ficar encravado. Bom, verdade. Vai lá, Renan. Atravessa aí. Agora... Ô, a Emi tá turbindo aí, Stanley. Agora ele tá tudo vazio. Agora é hora de acelerar. Será que deu tempo de erguer? Cancela? Ergueu. Estão, né? Vambora. Agora o outro vai ficar... O Stanley Ipnick está ligado ao máscara agora, caralho. Eu aí. Ai, desculpa. O Stanley Ipnick. Tem o Stanley e tem o Renanzinho, que é o macaquinho, que é o mascote. O Robinho também. Não é mascote, homem. É massacote. É, o massacote. Foi mal. Errei. Não, mas Stanley foi decair o breuco, velho. Foi decair em tudo, rapaz. É que é um nome engraçado, velho, Stanley. Tipo, Stanley, tá ligado? Mano, eu acho que aconteceu alguma coisa com esse reboque do Stanley, que ele tá torto, mano. Eu acho que o Joe Deere imperou tudo ele, coitado. Mas também, a curva que vocês fizeram lá, o Kutu e o Stanley quase cravou tudo lá, velho. Mano, vocês têm que olhar o que aconteceu comigo ali, velho. Eu acho que foi culpa do Renan que era hora. Por quê? Entortou tudo no reboque. Eu acho que eu descontrolei tudo ali. E o pior é que ele tá tortão mesmo, mano. Sem zoeira. É. O pior é que ele tá tortão mesmo. É, mano. Oito R, né, galera? Vocês viram com a força que o bicho bruto tem, né? É, grande. Não é que pegou os cravos ali no asfalto, enfim. Eu te aguentei em tortar, coitada, Carreta. Essa carreta... Eu acho que eu... Eu queria comer de repente o caminhão do estômago no meio, coitado. Tá louco, mano. E prejuízo. Essa carreta aqui, ela tem limitador, cara. Deixa eu tomar uma água pesada, que eu tô mal aqui. Eu tô sem comer nada. O estômago tá como? Honk, honk. Tá Henk, Henk, mesmo. Ó o lugarzinho do mal aqui, rapazada, ó. Lugarzinho, lugarzinho do mal, ó. Depois a gente tem que vir buscar ele aí, galera. Não pode deixar ele aí, não, mano. Tá torzando isso daí caro aí, ficar jogado. Mas vai vender ele pro Borso Família. Tá louco, homem? O Borso Amília? Tem o Borso Latte também? Tem, tem a Mia também. O Borso Amília. Hoje tá tudo engraçadinho, né, mas beleza. Bora. Vai um pacote de vídeo pra vocês, Staley. R$3,50 cada um. É, oi. Caramba, tá caro isso aí, hein? É barato com o conteúdo. Ah, deu duro pra fazer esses vídeos. Ô, Fabinho, você vende o pack do pezinho também, ou não? Eu vende, eu vende. Ô, Staley, para de dar essa piscadinha na torre dela aí pra mim, por seu favor. Tá piscando nada agora. Ai, que... Você vai comprar, Renan, o pack do pezinho do Fabinho? Não bora esse pé de gorila aí não, sai fora. Ai, meu Deus do céu. E agora pra não é parar isso, mano? Agora não é chora, agora chora. Agora arrumar lugar pra isso tudo. Vou colocar aqui no cantinho. Bota no cantinho, mano. Aí eu boto meu olho atrás. Aí o Renan da Ré, ele colocou aqui também, Renan. Dô, Renan, vou. Tá louco? Tô tão bom assim não, homem. Burn... Burn, burn, burn. Aí, ó. Aí, ó, filé do boi, mano. Olha que delícia. É, hoje nós tivemos que resgatar o caminhão lá, mas deu tudo certo na vida. Conseguimos vender o feijão que tava o preço em alta. E o Senteio também, né? Que tava... Nós tinha bastante sucesso aqui, né? Tem bastante, né? Pra falar a real. Tem muito feijão, velho. Tá vendo? Senteio, senteio, senteio. O feijão não vendeu. Afundei. Né? Ó, bem paradinho, ó. Estacionadinho, rapaziada, ó. Top demais, rapaziada. Sucesso, hein? Top. Sucesso. Xuxecho? Xuxecho. Ó, ó, eu posso trazer o 8R pra cá? Tá aqui em cima abandonado, ó. Vou na Vale já pra lá. Pode, pode. Traz ele pra cá, ó. Não deixa ele ir, não. Tá louco, homem. E, rapazada, infelizmente, mano, a carreta tá com problema, sabe? Acho que nós temos que picar bala, né? Picar fogo, porque não é isso, rapazada. Vamos tacar de onde janela? Não, coitado, homem. Você viu que ela sofreu ali na hora, né? Deixa o... Melhor não, deixa ele quieto aí. Já vendeu aqui, senão vai perder dinheiro, homem. Você tá louco? É verdade. É verdade. Deixa aquele leque zampo a nós. Fica um Deus. Fui! É nóis, galera. Então, hoje, resgatamos o caminhão do Stanley. Quem curtiu, mano, solta aquele lecão marotão. Enfim, galera, amanhã às 11 horas da manhã, estamos de volta com mais episódio aqui de Fazendas Paraná. E pra quem tá curtindo também o Fazenda Jatobá, é às 3 horas da tarde. Então, se inscreva pra não perder nada. E lembrando que final do ano tem farm 22. Você já tá ansioso desde agora. Então, galera, solta o lecão, aquele abraço. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Fui. É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia mais uma vez, mano. Deixa o lecão pra nós aí, pro John Durnes pro dia, né? E tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.